Eu me alegro ao ver na manhã O sol radiante a iluminar Eu me alegro ao ver no jardim Lindas flores a desabrocharem Eu me alegro ao ver a criança Que sorrindo sua mãe vem beijar Mas a minha maior alegria É saber que muito breve um dia Jesus vem para me buscar Eu me alegro ao ouvir na floresta Passarinhos tão lindos cantarem Eu me alegro ao ver pelos tempos Borboletas felizes voarem Eu me alegro ao ver pelos rios Belos peixes sempre a nadar Mas a minha maior alegria É saber que muito breve um dia Jesus vem para me buscar Eu me alegro ao ver o pastor Que de Deus a mensagem vem dar Eu me alegro ao ver o irmão Que contente vem me abraçar Eu me alegro ao ver a igreja Que não deixa sua chama apagar Mas a minha maior alegria É saber que muito breve um dia Jesus vem para me buscar Mas a minha maior alegria É saber que muito breve um dia Jesus vem para me buscar Eu me alegro ao ver o amor Eu me alegro ao ver o amor